Acontecerá no dia 4 de agosto a Conferência Setorial de Cultura. A conferência vai acontecer no auditório do Sintero, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia. Nessa conferência se elege os delegados por segmentos, o artista que trabalha com a dança, o artista que trabalha com o teatro, o músico, o da literatura e assim por diante. Então, são eleitos os delegados para representar o município, o seu município, na conferência estadual. O teatro tem uma agenda que já foi especificado, justificado por o colega Leandro, que há uma agenda dia 2, dia 3, dia 4. Tudo bem. Procuramos o Cine Teatro, que está lá na Praça Céu, mudou de nome agora, né? Praça Cidadania, Cultura. Num contato prévio com a pessoa que é responsável pelo Cine Teatro, ele havia deixado já de antemão que o local estaria disponível para a nossa conferência. Porém, em manter contato novamente com ele, tive o dissabor de ouvir, de ler a mensagem dele, de que, numa tomada de decisão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, estava indeferindo o uso daquela praça de arte e cultura para a conferência, para que os artistas do município pudessem fazer a sua conferência. Então, olha só. Também recebi um documento, oriundo da Secretaria de Educação, indeferindo o uso do teatro municipal Francisco Verônica de Carvalho e indeferindo a realização da conferência. Eu acho que está havendo, assim, talvez um equívoco no entendimento, mas, como eu já frisei, a conferência setorial, ela é legítima, validada pela comissão que realizará, que tem o atributo para realizar a conferência estadual. Então, eu asseguro aqui a todos os segmentos de cultura do nosso município, vamos participar da cultura, dessa conferência. Conseguimos, depois dessas negativas, nós conseguimos o auditório do Sintero para que essa conferência seja realizada. Ele aproveita para esclarecer o que está acontecendo entre o movimento cultural de Rolim de Moura e a administração da Prefeitura Municipal. Quando houve um problema a nível nacional, no Sistema Nacional de Cultura, o Estado de Rondônia, o Conselho Estadual de Polícia Cultural de Rondônia, do qual eu sou integrante, tenho uma cadeira, cadeira de culturas populares, o que é que acontece? Nós, reunião do Conselho em plenária, nós aprovamos em ata que renovaria-se o mandato desses conselheiros até a realização das conferências. E em Rolim de Moura não foi diferente. Só que, na ocasião, eu não sei por quais motivos, esse decreto não foi publicado. No momento em que eu assumi o Conselho, eu fiz, eu digo, eu fiz, enquanto pessoa respondendo pelo Conselho, fiz um pedido ao prefeito solicitando a prorrogação do mandato dos conselheiros. Só que eu asseguro, categoricamente, que não houve uma resposta nem para o Conselho e nem de uma lei publicada, um decreto publicado, renovando o mandato dos conselheiros. Então, essa é uma situação até delicada, porque o Conselho é a ferramenta do sistema para que o sistema possa funcionar dentro do nosso município, ou em qualquer município, ele precisa ter um conselho atuante. E as pessoas que estão ativistas, que são ativistas da nossa cultura, com um determinado tempo passaram a ter um desmotivo, porque via que não estava tendo uma relação bacana. Inclusive, eu asseguro que até as nossas reuniões, inclusive, tivemos que fazer algumas reuniões aqui na praça, ou em outros setores, Câmara de Vereadores, porque nós não tínhamos um local adequado, inclusive, a casa que poderia abrigar ao artista para as suas reuniões, as suas discussões, seria o teatro. E há muito tempo que nós temos a carência desse aparato de cultura, dessa ferramenta de cultura que é o teatro, é a disposição da sociedade. Na conferência estadual, não terá gasto nenhum pela administração pública municipal. O município de Rolim de Moura, a exemplo de outros municípios, não terão despesa nenhuma em deslocamento, nem alimentação, nem hospedagem, de nenhum integrante eleito como delegado na sua comunidade. Ele já vai por conta de um orçamento que já está previamente trabalhado, assegurado, pela superintendência que trabalha a cultura no estado de Rondônia. Venha participar, não fique na dúvida. Venha participar, venha discutir algo que você quer para o seu município. A conferência é um momento ímpar para que tenhamos essa possibilidade de discutirmos, traçarmos metas que nós queremos para um plano futuro para o nosso município.